Prova da PM São Paulo chegando e você sabe resolver esses probleminhas que envolvem equação do primeiro grau? Não? Então vem comigo que eu vou te dar um bisu muito bom e isso vai cair na tua prova, não tem jeito. Então vem comigo, ó. Esse é o Quiz MPP, eu sou o Renato, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. E vamos lá ver o método dos 50. Como é que funciona o método dos 50? Se liga, primeira coisa, o que é? Por que eu tô falando de método dos 50? Se você vai fazer qualquer questão, a primeira coisa que você deve fazer é usar o método dos 50. O que é o método dos 50, Renato? O método dos 50 é a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP, que é pra você aprender a interpretar as questões. Então vem comigo. Marcos e Pedro foram rodízio de pizzas juntos. Foram rodízio de pizzas e juntos comeram 14 pedaços. Então, eles foram lá juntos e comeram 14 pedaços. Cara, se fosse o Marco e o Renato, ia ser uns 50, né? Vamos lá. Marcão e o Renato, seria uns 50. Saberam-se que Marcos, sublinha, comeu dois pedaços a mais do que Pedro? O número de pedaços de pizzas que Marcos comeu foi... Ele quer o número de pedaços de pizzas do Marcos. Mas você, meu Deus. Vamos lá. Eles dois juntos comeram 14 pedaços. Então, a quantidade do Marcos mais a do Pedro é 14. Tudo bem? E aí, galera? Ele diz que o Marcos comeu dois pedaços a mais que o Pedro. Gente, eu vi muita gente no comentário, ó, 6 e 8. Por quê? Pra dar 14, 6 e 8. Um vai ter 2 a mais. Tá certíssimo. Pode fazer assim. Mas nem sempre é tão direto. Então, vamos aprender a equacionar a bagaça. Por quê? Como é que eu sei que esse problema, e que isso é um probleminha do primeiro grau? É justamente pelo fato de não ter o valor de cada um. E, ó, escuta que eu vou te falar que esse bizuco é muito poderoso e tu vai usar em outras questões. Sempre que ele falar relacionar um no outro, você consegue colocar em uma letra só. Como assim? Ele falou que o Marcos comeu dois pedaços a mais que Pedro. Então, o Marcos comeu dois a mais que Pedro. O que eu vou fazer? Eu vou botar que o Pedro foi x. Assim, o Marcos vai ser x mais 2. Beleza? O Marcos vai ser x mais 2. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Antes, eu vou botar quem eu quero, pra não dar mole. Lembrando que eu quero encontrar o Marcos. Vou substituir aqui. Vamos lá, ó. Marcos. x mais 2. Mais o Pedro, que é x. Isso tudo igual a 14. 2 vai pra lá, ó. 1x mais 1x dá 2x. Igual a 14 menos 2, né? 2x igual a 12. Logo, x é 12. Divididos por 2. Qual o valor do x, galera? x vale 6. Acabou. Esse é o valor do x. 6. Acabou. Esse é o valorzinho do x. Mas essa é a resposta? Toma cuidado, que o inimigo tá aqui, ó. Doido pra matar, roubar, destruir. Fazer tudo na tua prova. Quem é o inimigo? É o cara da banca, né? 6. Não é. Por quê? Porque ele quer o Marcos. O Marcos é x mais 2. Qual o valor do x, galera? 6 mais 2. Isso daí dá 8. Então, Marcos é 8. Tudo bem? Qual o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória na letra C. Gostou, cara? Então, olha só. Ainda dá tempo pra você. A prova tá chegando aí. A prova é no próximo domingo. Você pode vir estudar com a gente pelo nosso aulão da premonição. O que é o aulão da premonição? 40 questões pra você gabaritar a prova. Isso aí. Só exercício. A gente vai direto ao ponto mostrando. E a prova vai tá lá dentro. Você pode ter certeza disso, porque todo ano é assim. Tá? Ah, e se dessa vez é comprar o premonição e a prova não tiver lá dentro, Renato? Aí você precisa reforçar a sua fé. Por quê? Toda prova da PM São Paulo tá dentro do premonição. Logo na tua vez não vai tá, velho? Então, tá precisando reforçar a tua fé aí. Correto? Pra comprar é bem simples. Aqui, se tu tá no YouTube, né? O link tá aqui na descrição e tá passando aqui agora. E se você tá no Instagram, envia mensagem. Eu quero premonição aqui. Que a equipe vai entrar em contato com você. Pra você comprar e aproveita. São quatro vídeos. Cara, dá pra assistir quatro vídeos rapidinho até a data da prova. Valeu? Tamo junto. Esse foi o meu quiz dessa semana. Semana que vem tem mais quiz. E acompanha, porque o MPP não para. Vídeo tem o tempo todo aqui. Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima.